Quem produz avivamento não somos nós, avivamento é algo que é produzido na fábrica do céu. Nossa responsabilidade é simplesmente prepararmos o caminho para que esse avivamento possa descer sobre nós. Não é porque o céu não quer liberar avivamento, não é porque Deus não tem interesse em nos afetar com a sua glória, é porque existe uma barreira, barreira essa que é construída com os nossos pecados. Convenção é voltar a Deus para o seno dos nossos cultos, das nossas canções, das nossas mensagens. Convenção é expressada quando na mesa da nossa casa, nas nossas conversas com os amigos, com os parentes, o assunto principal é sempre as coisas de Deus. Avivamento não vem a partir de lugares onde as pessoas se encontram acomodadas, sonolentas e apáticas. Avivamento não vem a partir de lugares onde as orações são rasas, a adoração é fria e o serviço é preguiçoso. Avivamento não vem a partir de pessoas que os olhos não brilham de paixão mais e nem de entusiasmo por Deus. Avivamento é um presente de Deus para se derramar sobre pessoas apaixonadas e desesperadas por amor a Ele. Avivamento não vem a partir de uma igreja que jejua. Avivamento vem sobre uma igreja que tem uma vida de jejum. Avivamento não vem a partir de uma igreja que ora. Avivamento vem a partir de uma igreja que tem vida de oração. Avivamento não vem a partir de uma igreja que se quebrantou no último culto de domingo. Avivamento vem a partir de uma igreja que vive culto após culto quebrantado. Se queremos que avivamento venha sobre nós, precisamos ser diligentes com nossas tarefas espirituais. Extremamente zelosos o tempo todo, em todo o tempo, se queremos avivamento. Precisamos tocar a trombeta primeiro aqui dentro, para depois tocarmos a trombeta lá fora. Antes de denunciarmos o pecado lá de fora, nós precisamos denunciar o pecado que existe aqui dentro. Não rase as verbas, rase o coração. Precisamos praticar antes de pregar. Precisamos viver antes de cobrar. Se nossa sociedade precisa de conserto, que este conserto comece por nós e através de nós.